Música Olá, você que acompanha a programação da AmazonSat, falamos aqui da Praça da Matriz do município de Altazes, a 113 km de Manaus, que está recebendo a edição desse ano do Show das Águas, uma ação cidadã que leva conhecimento científico às comunidades, além de diversos serviços prestados a ela. Essa madrugada chegaram dois navios da Marinha com 120 homens que fazem atendimentos médicos aqui, entre eles odontológicos e todo tipo. Até domingo eles devem fazer aproximadamente 2 mil atendimentos. Eu estou aqui com a Andréia Rose, que ela é mototáxi também e trabalha aqui, mora aqui na comunidade há mais de 10 anos. Rose, como é que você se sente como uma comunitária daqui recebendo esses atendimentos? É muito bom para a comunidade, porque tem muitos médicos que não tem no município e que a lancha está trazendo para a cidade. Identidade também, que demora 30, 40 dias, eles estão entregando na hora. A comunidade está muito feliz em receber a lancha, trazendo esses benefícios para a gente que mora aqui na comunidade. Você como mototáxi, a movimentação desses dias que trouxeram pessoas de outras comunidades distantes, movimentou também a economia aqui, subiu um pouco tua renda esses dias? Subiu bastante, muito. Então é isso, obrigado pelas informações. Lembrando que o Show das Águas acontece até o dia 2 de junho, esse domingo agora. E para mais informações, tudo você encontra no portal amazônia.com. Paulo Bahia, para o AmazonSat, no Show das Águas 2012. E para mais informações, tudo você encontra no portal amazônia.com.br